Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise, trabalho com a Cigana do Ouro e hoje eu estou aqui para fazer uma tiragem diferente para vocês, tá? A pedido de muitos inscritos, eu resolvi fazer hoje um tema bem diferente para você que está nesta situação, tá? E se você é homem e tem o seu namorado, ou se você é mulher e tem a sua namorada. Como anda o relacionamento de vocês, tá? Eu vou tirar três cartas para esse monte e três cartas para esse monte. Então eu preciso que você escolha para saber como está o relacionamento de vocês. Se concentre. Enquanto isso, estarei embaralhando, tá? Monte Verde é para mulher e Monte Vermelho é para os homens. Se você tem um relacionamento assim, se você é homem e tem um namorado, se você é mulher e tem uma namorada, vamos saber como anda o seu relacionamento. Escolha um monte, Monte Vermelho ou Monte Verde. Monte Vermelho, se você é homem e tem um namorado, e Monte Verde, se você é mulher e tem uma namorada. Vamos saber como anda o relacionamento de vocês. Vou tirar três cartas aqui. Uma, duas, três. Se você é homem e tem um namorado, vamos saber como anda o seu relacionamento, tá? Agora, se você é mulher e tem uma namorada, eu vou tirar aqui, ó, três cartas e vou te dizer como está o seu relacionamento. Para o amor não existe preconceito, não estou aqui para julgar ninguém, o importante é ser feliz. Vamos lá? Para você que é homem e tem um namorado, vamos fazer a leitura dessas três cartas. Para você que é homem e tem um namorado, aqui diz o seguinte, a situação de vocês não anda muito boa, vocês têm passado aí por alguma dificuldade ou vocês estão brigando muito, entendeu? Talvez vocês tenham até sonhos diferentes, vocês tenham, assim, uma visão diferente um do outro, tá? Então, de repente, vocês estão tendo aí algum tipo de problema, vocês estão batendo de frente porque vocês estão querendo algo totalmente diferente para a vida de vocês, tá? Essa carta aqui é a carta das estrelas, ela representa também os sonhos, tá? Representa aí os desejos e vocês estão aí brigando muito. Vai acontecer de chegar aí uma notícia para vocês, de repente algo aí que vai trazer felicidade para um e tristeza para outro. Então, portanto, é preciso que vocês analisem a situação de vocês para que não haja aí nenhum tipo de briga, nenhum tipo de confusão ou, de repente, você vai receber algum convite, algo aí que vai te trazer aí uma felicidade, uma esperança de realizar até algo que você está esperando há tanto tempo, mas o seu companheiro não vai gostar muito de saber e vai ter aí uma certa confusão, vai ter uma briga, vai ter aí um contratempo. Então, realmente é preciso vocês pararem, sabe? Analisarem e irem com calma para não ter esse tipo de situação, tá? Não ter esse tipo de problema, não ter esse tipo de briga, porque aqui essa carta é confusão, é briga, são ventos ruins. É algo que vai ser passageiro, mas vai causar aí um certo atrito entre vocês, tá? Mas é algo que vai chegar, vai trazer felicidade para um e tristeza para outro, tá? Então, o relacionamento de vocês está assim. Agora, vamos fazer a leitura para você que é mulher e tem uma namorada, vamos saber como anda o relacionamento de vocês, tá? Aparece aqui a carta das montanhas, a carta dos livros e a carta do sol. Vejo que existe algum tipo de problema, algum tipo de situação aí, alguma barreira em relação a estudo, a conhecimento, talvez você queira estudar e essa pessoa não concorde, talvez você queira fazer alguma coisa que envolva conhecimento e a outra pessoa esteja discordando de você, tá? Mas, apesar de tudo, vai ser algo que vai ser superado e o sol vem brilhando, trazendo aí uma novidade, trazendo coisas boas, trazendo, sabe, boas vibrações para vocês. Não é nada que venha fazer com que vocês se separem, não, tá? Vocês vão ter aí algum tipo de barreira, algum tipo de situação por causa, ou de estudo. Pode ser também que vocês estejam até brigando por causa de uma papelada. Tem uma papelada aqui, tá? Algo que tem que ser resolvido e isso vai causar, assim, um certo desconforto, né? Vai ser algo, assim, que vai atrapalhar um pouquinho, vai incomodar, mas vai ser superado. É um obstáculo transponível, é algo que você consegue atravessar, tá? Mas, aqui, eu vejo o sol brilhando e o sol é uma carta muito positiva, é algo que vai trazer aí felicidade para vocês. Vocês vão ter um probleminha aqui? Vão, mas vai ser resolvido, tá? E da melhor forma possível, porque o sol vem brilhando, trazendo luz, trazendo felicidade para vocês. Então, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscrevam no canal, se você é novo. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. Um beijo.